Domingo vai acontecer mais uma edição da maior ultramaratona do mundo, lá na África do Sul. E o Jogo Aberto Pernambuco preparou uma reportagem especial para você conhecer alguns participantes pernambucanos que vão correr cerca de 90 quilômetros. De quem é a reportagem? É de Matheus? Eita, Teteu! Vamos trabalhar! Devagar, se vai ao longe. No caso desses dois, eles vão muito, muito mais longe. Vamos esticar um pouquinho, né? Vamos cruzar o oceano e correr lá a mais famosa ultramaratona do mundo, a Conrad. Eduardo e Pedro treinam para a Maratona Conrad. O evento que acontece há quase 100 anos na África do Sul tem um percurso de 90 quilômetros. Você ouviu bem? 90 quilômetros, meu amigo! De muita aventura, muita disposição, muita interação com a população africana, que eles vão para a rua incentivar os atletas. Pernambuco vai mandar 15 corredores para esta ultramaratona. Bete já está com a passagem comprada. A servidora pública de 56 anos é um exemplo de saúde e disciplina. Se você não tiver treino, você não consegue chegar, você não vai ter fôlego. Principalmente assim, de subida, descida, porque lá na Conrad a gente sobe muito e desce muito. A Conrad já é domingo, por isso o Bete preferiu descansar e apoiar os amigos do treino pelas ruas do Recife. Pedro, por exemplo, está ansioso. Vai para a segunda prova. Se conseguir completar de novo, ele vai receber uma medalha especial. É a medalha back to back. Se eu não fizer esse ano, eu posso fazer mais 100 contas e nunca mais eu vou ganhar essa medalha. Ou seja, é a única chance que eu tenho de ganhar ela dessa vez. No ano passado, a ultramaratona Conrad foi do litoral da África do Sul até o interior. Neste ano, o percurso vai ser o contrário. São esperados 25 mil corredores de tudo que é lugar. O Brasil é o segundo país que mais vai mandar representantes. A largada é durante a madrugada. A previsão é de apenas 8 graus de temperatura. A chegada é só à noite. Os participantes têm exatamente 12 horas para completar a prova. Se não... É, infelizmente é de cortar o coração. A gente já chegou a ver pessoas a dois segundos, um segundo da linha de chegada. E aí eles fecham o portão mesmo e você é automaticamente desclassificado da prova. É gente caindo, chorando, dá um dó danado, rapaz. Mas pode ficar tranquilo, viu? Se depender dos ultramaratonistas de Pernambuco, lágrimas, ah, só de alegria. Tomara que seja de muita alegria. Muito choro, mas de muita alegria. Comemoração no final, a chamada craidratação, de alegria para celebrar a vitória de todos os 15. Parabéns para essa turma e boa sorte.